E aí, rapaziadinha, beleza? Vim aqui pedir um minutinho da atenção dos senhores para falar de um dos nossos patrocinadores, Alura Curso Online em Tecnologias. Ah, Marquinhos, o que é esse curso aí que você tá falando? Meu campeão, você vai ter acesso a mais de 1.200 cursos pra acessar lá na plataforma da Alura. Lembrando mais uma vez que é online e você vai tá aprendendo sobre programação, front-end, data science, devops, UX design e mobile. Sim, mobile. Aí você vai ter 10% de desconto pra estudar na Alura através do nosso link, rapaziada. Vai tá nos ajudando e o site vai tá ajudando vocês, correto? Então, não perca tempo pra lançar a brabinha imediatamente aí e você estudar um pouquinho aí sobre os diversos cursos que tem lá na Alura. Link na descrição, rapaziada. Lance a brabinha imediatamente. Esse galinho fica pagando aí, mas ele é mó... Cadê o galinho? Pagando do quê? O galinho pagando de carrasco. O galinho pagando de carrasco, mas ele é mó amorzinho, né, mano? Ah, todo fofinho. Todo fofo, galinho. Olha o galinho, nossa, que fofinho. Vontade de botar aí num potinho cheio de milho lá pra ficar alimentando o galinho. Eu tô ficando atacando milho assim. Pior que dá uma vontade de dar umas bitocas mesmo, galinho. Manu, tudo bem? Farrala, galinho. Falando do seu aqui agora, você chegou a ouvir, galinho? Gostaria de me dar uns beijos. Eu falei que tá dando vontade de dar umas bitocas também. Eita, até arrepiou aqui. Boa tarde, Desica. Boa tarde, o Marquinho. Boa tarde, chat. Boa tarde a todo mundo nesse dia maravilhoso e lindo, né? Confesso que hoje, galinho, quase que a preguiça puxou meu pé, galinho. Quase, mano. Mas eu já dei logo dois jab nela assim e falei, não, hoje não, preguiça. Hoje não. Hoje não, né? E viu, você não zerou os outros mapas ainda. É, nunca nem joguei. É, nunca nem joguei os outros, mano. E mano, tem um mapa lá do... Como que é que se chama a casa de louco mesmo? Manicongo? Manicônia. É, auspício? Manicongo, né? Manicongo. Manicônia é outra parada? Manicongo. Nossa, aquele lá dá mais medo que o da aranha, hein, véi? Quem já jogou aí do chat sabe, né? Rapaz, pergunta a rapaziada pra você ver. Crioulo, será? Não, pô. É um rapper. Como é que tá aí nas partidas hoje, Marquinhos? Só vitória? Só vitória, mano. Na jungle eu ganhei todas. Sub e perdi. 100% restido. Dá uma exclamação elo pra nós, pra confirmar. Tem que pegar a TNG aqui logo, né, Galinho? Nós tá ficando sem moral já, mano. Você tá ficando sem tempo, né? Sem moral não, Marquinhos. Por que sem tempo? Porque a season vai acabar mês que vem. Pô, Galinho, é verdade. Ah, duvido, Galinho. Como que eu vou saber se que você vai dar sub? Confia, pai. Confia. Quem é fiel da live, fala eu. Só quem é fiel, fala eu. Só quem é fiel e vai acordar. É porque você fala pra mim amanhã, Galinho. Perdi o seu almoço. O que você comeu hoje, Marquinhos? Mano, arroz, estrogonofe, feijão por cima do estrogonofe, beleza? Batata palha, alface, tomate e um suco de tangerina. Estrogonofe, segunda-feira é coisa de rico, né, pai? Ah, meio suado, né, filhão? E eu na minha carne moída com mandioca. Porra, carne moída tá maluco, filho. É o meu predileto. Papai, eu gosto muito de carne moída. E eu na minha carne moída com mandioca, como se fosse ruim, né? É, é. Você mora no Canadá, Miguel. Cala a boca, mano. Olha o cara, velho. Você nem fala de carne moída. Aí, pra ser carne moída, é hambúrguer e picanha. Olha o cara, mano. Ó, pra provar que eu não vou estar de brincadeira amanhã, vou dar uns subs agora aqui. Duvido. Quem quer sub, fala eu. Quem quer sub, fala eu. Fala eu, família. Fala eu, galera. Fala eu pro Galinho. Duvido. Eu duvido. Caraca, tá caindo, tá caindo. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Tá, porra. Valeu, Galinho. Obrigadão pelos cinco subsões de presente com a gente aí, meu príncipe. Só agradece o apoio, Galinho. Porra, eu ia imitar um Galinho. Como que eu imito um Galinho? Deu mó ruim aqui agora. Tava mó bom o jogo agora. Deu mó ruim, velho. Fiquei fazendo até lá. O bom é que quando entra eu e o Dezica, você fica distraído e começa a fidar, né? Isso que eu gosto. Não, não. Tirar a sua atenção. Mas não, parece que eu jogo bem, velho. Com os seis aí, sem maldade. Porque aí eu... Não sei, velho. Parece que eu... Sei lá. Eu ganhei um sub do Dezica, Eziel. Dá-lhe, Eziel. Dá-lhe, Eziel. Sincero. Mentira. Ah, mano. Esse cara tá me tirando já, mano. Esse... Esse eco aqui, mano. Na moral. Doideira, né, Galinho? Se liga. Eu tenho... Eu tenho cinco kills. O eco tem duas. Mas ele já tem e tem fechado e eu não. Por quê? Consegue explicar? Porque ele pegou um shutdown em mim ali de quase mil, mano. Só que eu também fechei a bota, né? Agora que eu fui lembrar. Pra cada um que o Dezica der, eu vou dar dois. Relaxa. Pra cada um que o Dezica der, eu vou dar dois. Não pode dar dez aí, Galinho. Valeu, Dezica. Obrigadão pelos cinco subzões de presente com a gente no canal aí, meu príncipe. Só agradece a goiaba, filhão. Coisa linda, coisa boa, benção. Pode dar dez, Galinho. Pode dar dez. Passa eu então, paizão. Passa! Caralho, Galinho. Você mandou dez? Dez, paizinho. Dá de gracê, Galinho. Passa. Passa. Valeu, Galinho. Obrigadão pelos dez subzões de presente com a gente no canal aí também, meu relíquia. Só agradece o granulado, pai. Dá vinte aí. Não, tá de boa, tá de boa. Vou ficar. Tá vendo quem é que é o Bandeirador do Povo, né? Galera, continua a briga aí. Continua a briga os dois aí, ó. Quer dizer, amanhã abre que horas? Galera, amanhã eu vou abrir a live cedo, tá? Vai ser tipo oito e cinquenta, oito e meia. Vamos vendo. Faixa, né? A galera falou pra você fazer a Xurelha. É, vai que Deus que vai, não. Parou que cê ti, né? Parou que cê ti, né? É, queria só falar, rapaziada. E vai que, sei lá, alguém tem uma dica, né, mano? Dica boa, fazer lavagem. Tá foda, pai. Tô gravidinho. Tem a Xuxa lá, mano. Faz a Xuxa. Faz lavagem, mano. Mó da hora. Como é que faz isso aí? O pior é, Galinha. Cê tem que ir no médico, velho. Ou toma um laxante. Foda no médico. Aí é de graça. Toma um laxante, velho. Vai lá. Pede aí, velho. Tem farmácia no aplicativo. Pede um laxante aí. Quero ver se você não vai soldar. É sério, Galinha. É perigoso cê explodir, mano. É perigoso mesmo, mano. Não é explodir, mano. Mas dá pra dar um negócio aí, velho. Cuidado. Vai dar uma infeccionada. Vai dar uma infeccionada. Sim, não. Óbvio, não. Triste. Gosto nada. Nunca comi. Manda um pra esse cara, Galinha, que falou que nunca comeu. Valeu, querido. Obrigadão pelos bits com a gente aí também, meu lindo. O que é isso aí, Galinha? O que é isso aí? O cara afogado? O cara afogado. O cara falou pra você tomar leite de magnésio, Galinha. Pra cagar. Quem que é o magnésio? Boa tarde, Delta. O guerreiro mandou no Dorita aqui. Falou que é o magnésio mesmo de leite de magnésio. O magnésio é ele? E aí, galera? Prazer, magnésio. Prazer, manda pra ele. Nossa, Galinha, eu acho que eu tô me sentindo... Você tá estufado aí assim agora, Galinha? A pior que eu não tô, não. Eu tô mal em paz, tá ligado? Isso que me incomoda. Não, então gostou. Deve tá parecendo... Parecendo um camelo. Agora deve tá igual um camelo, mano. Corcova na barriga, né? O peito tá reto, assim. A barriga faz uma montanha, assim. Legal conversar com os meninos, velho. Climazinho gostoso, né, galera? Nós ouviram um pagode desse aí, né? Vamos ali, dá pra ir, mano. Mano, se eu... Mano, tipo assim, Galinha. Quando eu acordo, mano, se eu tomo um pouquinho de água que ficou de ontem, mano, já me deu uma vontade de cagar, mano. É só eu tomar água, velho. Eu tomo a água, mano. Aí, tipo, o que eu comi ontem já solto cedo. Mano, ninguém quer vir fazer isso aqui, velho. Mas como que você toma água e caga cocô? O cara transforma... Não, porque eu jantei, pô. Eu não caguei a janta, entendeu? Marquinhos, se ficar sozinho num deserto pra passar fome, nunca. Que isso, pô. Já te deu alguma vontade alguma vez na hora do rank? Não. Ah, poucos ranks, né, Galinha? Ah, Marquinhos. Tá acima de mim, Marquinhos? Que assunto, merda, mandaram. Literalmente. O cara mandou ele pra mim, fumou um cigarro. Caralho. É, tem isso aí. Porque o cara quer que eu fuma pra cagar. Não, tem isso que quando pita um negocinho, os caras, paieiro, cigarro, sei lá, fumo, os caras cagam mesmo, velho. Seu olhar é doce. Por que esse cara não tá abrindo mais live, velho? Tá rico. Esse cara tá na pegada da facô. Galinha, toma café mais suco de laranja. Café mais suco de laranja, ô, Artronic. Ô, Galinha, mandaram aqui. Café mais suco de laranja pra tu, de teste. Rapaz, a galera tem muita dica no chat, né, velho? É, mano, tem de tudo aí, velho. Tem de tudo, mano. A galera aqui é boa, pô. Meu Deus do céu, mas o bagulho do Thiago ali agora me deixou com medo, pai. Fica com o Thiago, mandou. É só procurar o médico que essa porra pode ter sido apendicite. Se essa porra não romper, você vai sofrer de sepsis e vai vir a óbito. Não brinque com isso. Vai, tá servinho. Os caras querem que faz o salve do Laxante, mano. Que isso aí, Galinha. Depois, olha esse vídeo em homenagem ao Galinha. Mandaram um vídeo em sua homenagem, Galinha. Ai, que isso. Olha o tanto que a galera gosta do C, Galinha. Olha o tanto que a galera gosta do C. Que tão me dando dinheiro pra ficar mandando recado pro C, mano. De tanto que a galera tá gostando de C, mano. Obrigadão aí, Galinha. Tão me dando dinheiro pra falar com você. É, ué, tão mandando donate, é. Ficou sincero aqui, tá ligado? Tchau.